Boa tarde, pessoal. É bonito ver esse auditório cheio, assim, né? Pessoas importantes, numa segunda-feira, dia 23 de maio, né? Desculpa, de abril, de abril. Eu já, agora falei dia 23 de maio e tomei um susto, né? Pô, já estamos no mês de maio. Bom, para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos iniciando aqui esse evento, né? Nós estamos chamando de Fórum de Inovação, mas, na verdade, hoje o grande objetivo aqui é a gente lançar um programa de inovação para o cooperativismo paranaense. Então, o dia de hoje, ele está marcado com duas palestras, né? A nossa primeira palestra é com Ari Piovesani, Redescobrindo Pessoas, Inovando Empresas. E, depois, a segunda parte, nós vamos ter a transformação da cultura e carreiras das cooperativas por meio da inovação, com o professor Fernando Arbache. Então, são essas duas palestras e, ao final, nós devemos sair daqui, pelo menos, com um entendimento de como que vai funcionar esse programa de inovação, que, na verdade, é um grande programa de formação de pessoas para que possam trabalhar com a inovação nas cooperativas, implantar um sistema de inovação nas cooperativas. Essa é a nossa pretensão. Nós estamos iniciando agora, quando conclui esse programa, nós não sabemos, porque vai depender muito da demanda de cada cooperativa, da necessidade de cada cooperativa. Então, para nós, é uma alegria muito grande estarmos lançando esse programa, que nada mais é fruto do nosso planejamento estratégico, o PRC100, o Plano Paraná Cooperativo, que nós lançamos em 2015. E lá, nesse programa, tinha muitas propostas de inovação, muitas ideias de inovação. A gente sabe que muitas cooperativas já estão trabalhando com inovação, já têm os seus comitês, inclusive, formados internamente, mas o grande objetivo que a gente tem é preparar pessoas e tentar introduzir uma metodologia de trabalho para que todas as cooperativas possam trabalhar com esse tema, que, na nossa opinião, é um tema extremamente importante para o momento atual que nós estamos vivendo. Então, nós queremos agradecer aqui aos presidentes das cooperativas que estão prestigiando o evento, agradecer aos conselheiros das cooperativas, diretores que estão aqui, enfim, colaboradores, gerentes, todas as pessoas que prestigiaram esse evento que estão aqui interessados nesse assunto, nesse tema, que é extremamente importante.